Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1941 de hoje, terça-feira, 17 de abril de 2012, vamos às manchetes. Na sessão de AD, batalha dos passinhos na internet. O dia traz as tabelas. INSS, veja os novos valores e benefícios. Romário bate de jeito. O Maracanã foi desfigurado. Fico triste com o Carioca, vai ficar lindo, mas não é mais Maracanã. E mais, o Flamengo jogou como nunca e perdeu como sempre na Libertadores. E mais, tinha o The Motions como um dos ídolos. O cara sempre foi firme, foi uma decepção. E mais, se a Copa fosse hoje, a gente ia saindo com a meia fase. O time é uma mercadoria, então, de outra coisa. Hã? Tragédia em Angra. Você vai saber logo mais ao longo do jornal. Essas outras notícias de Capo de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com algumas notícias do site Ofuxico. Como são o apelo do dia, seu jornal dia. Hoje tem seu, Coringa, tem. O jornal no mesmo começa agora. Estas outras notícias, você vai saber logo mais no Jornal André Luiz, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção óculos do dia. São diversos modelos irados. Junte apenas vinte selos, mais vinte e nove e noventa. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência em seguida. O meu corpo nunca esquece. Não esquece que o meu corpo dura muito tempo. Uma experiência em seguida. Uma experiência em seguida. Uma experiência em seguida. Mais coisa curada. Uma experiência em seguida. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003, e o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, Atendimento, de segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde, tecla 2, Gravar, Comentário, Elogio, Sugestão ou Crítica, Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã, e o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o Governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metra Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu DAI, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Científica na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados, da 1 às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA Um menino que tinha cabeça grande. Um garoto falou para sua mãe. Mãe, todo mundo na escola me chama de cabeçudo. A mãe respondeu. Não liga para ele, menino. Eles falam assim porque tem inveja de você. Faz favor para a mãe. Mãe, vai no mercado para mim e compra um melão, uma melancia, dois abacatis. E se tiver abacate, traz uns quatro. E o menino perguntou. Ah mãe, eu levo o carrinho? A mãe respondeu. Não menino, traz o seu bonézinho. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. O dia traz as tabelas. INSS, veja os novos valores e benefícios. Aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo terão reajuste de 4,5%. Na página 19 do dia, compara a diferença de aumento com quem recebe o piso. Na página 10 do dia, tragédia em Angra. A foto revela o exato instante em que um menino de 10 anos é retirado do mar após ser sugado por S de barco. Ele morreu logo depois. Detalhes na página 10 do dia. Na página 33, na Seção Saúde, surto de dengue chega a 47 bairros da Zona Norte e Oeste. Nas páginas 4 e 5, na Seção Rio de Janeiro, moradores de Niterói mudam trajetos para escapar da violência. Na página 30, na Seção País, impedido de ir ao enterro da mãe, Cachoeira será transferido de prisão. Na página 30, na Seção País, dono da empresa Delta se gava em gravação de comprar políticos. Romário bate de jeito. O Maracanã foi dessegurado. Fico triste como o Carioca. Vai ficar lindo, mas não é mais Maracanã. O Flamengo jogou como nunca e perdeu como sempre na Libertadores. Tinha o Demóstines como um dos ídolos. O cara sempre foi firme. Foi uma decepção. Se a Copa fosse hoje, a gente ia sair na primeira fase. O time é uma mercadoria, para não dizer outra coisa. De paletói, sunga, verde. Metade deputado, metade boleiro. Romário pausa para o dia na barra. Mas em entrevista, o baixinho mostra que é um homem puro inteiro. Bate sem medo e defende Joel na seleção. Detalhes entre as páginas 26 e 29 do seu Jornal do Dia. Nas páginas 40 e 41, na Seção de AD, Batalha dos Passinhos na internet. Modalidade de dança fica cada dia mais popular. E ganha até um site especializado. Sacerdote na Espanha vende menino por 40 mil pesetas. Testemunho horrível. Valência, Espanha. Quero destapar esta gente que diziam enviados de Deus e traficavam com bebês. Vicente Martínez Hill descobriu, seus 39 anos, que foi um menino comprado por 40 mil pesetas. Me recolheram um dia, em 1972, a uma casa particular. Minha mãe biológica era uma menina que não queria ficar comigo, como um padre. Meus amigos sabiam que eu era uma criança adotada. Meus pais não eram meus pais biológicos. Este foi um segredo aberto. Mas eu soube, por acaso, há quatro meses, ouvindo uma conversa de alguns vizinhos. Depois de descobrir o engano em que vivia, ele começou a investigar. E soube que realmente veio ao mundo em 14 de março de 1972, no Hospital de Clínicas da Casa de Saúde, em Valência. E não estorque do hospital, como sempre tinha levado a criar sua mãe adotiva. Na sequência das investigações, descobriu que ele tinha sido comprado e que o contato foi um amigo próximo da família que falou com um sacerdote chamado Dom Salvador, que teve o seu tempo com algumas feiras. Confrontado com o pai, me disse, o que você está procurando? Fizemos uma instituição de caridade. Sem dúvida, sua mãe era uma jovem rica. Não quis ficar com você. E depois de insistir com seus pais, ele soube que tinha sido comprado por 40 mil pesetas. E o matriculou como tendo nascido sua mãe adotiva. O médico em seu documento é Julio VI, que morreu há 11 anos, sob o site país.com. Morreu há 11 anos, segundo o site país.com. Já fiz os testes de DNA. Eu vim... Já fiz os testes de DNA. E diz, minha mãe me pediu conselhos e outros com a convicção de que eu poderia ser seu filho. A busca tem sido complicada. Todos os papéis que eu tenho são falsos. No hospital, em todos os jornais, esta data não existe mais. Meus pais adotivos são indiferentes para mim. Agora eles não entendem o que realmente quero e... Oh, eles não entendem. O que realmente quero é explorar máfia dos médicos, padres, freiras, parteiras. Ainda exercer a profissão para todo mundo saber o que fazem e como jogam e decidem sobre as vidas de crianças inocentes. Outra notícia aqui. Outra notícia aqui. Missionário cristão Keith Grimes explora crianças africanas. Coro de crianças de Zâmbia. Rostos da escravidão moderna. Organizações religiosas que, com enganos, exploram as crianças do mundo. México. No Texas, as vozes do clube de meninos do Zâmbia foram usadas para gerar lucros para o seu captor. Um missionário cristão, Keith Grimes, dirigiu um grupo religioso, o TTT, que recrutaram crianças africanas para levar-os para os Estados Unidos no final dos anos 90. A CNN diz que as doações recebidas por crianças gerando mais de um milhão de dólares, mas a deles é muito pouco. Casos como o de Seba, uma menina de nove anos de Mali foi levada à França para uma vida melhor. Um dia chegou tarde para ver as crianças que estavam a seu cargo e seus padrões em castigo a desnudaram. Amarraram suas mãos nas costas e começou a bater nela com um cabo amarrado a uma vassoura. Engana. Sob o sol do meio-dia, um menino de nove anos carregando equipamento pesado de um barco em direção à costa em um vilarejo dedicado à pesca. Depois de um dia longo e quente, às vezes tudo o que obtém é uma surra. No Haiti. Um grupo de adolescentes está com medo antes de ser violado. O início da prostituição forçada. No norte da Índia. Uma criança entre 8 e 14 anos é escravizada pelos fabricantes de tapetes e carpets. Na República Democrática do Congo. Grupo de direitos humanos que trabalham para libertar os escravos facções aguerríveis. Nos Estados Unidos, há grupos que trabalham com mulheres e meninas. E há se recuperando o trauma de serem forçadas à prostituição. Elas são estupradas por coxenetas e detidas contra a sua vontade. Proxenetas quer dizer, cafetão. Eles são um dos muitos casos de escravidão moderna no inteiro. Pessoas sem estrupulos que abusam de outros. Há sementes podres criadas para a destruição. E agora as notícias do site Ovo Chico. Demi Lovato comenta a falha de segurança na Venezuela. A cantora falou sobre o assunto em seu Twitter. Demi Lovato é uma usuária assídua das redes sociais. E sobre utilizando seu Twitter e Facebook. Vai informar sobre as novidades em sua carreira. Desta vez a cantora contou sobre a falha de segurança enquanto esteve na Venezuela. Dezessete seguranças e eu ainda tive meu cabelo puxado. Venezuela, vocês são insanos. Eu amo vocês todos. Eu escrevi em seu Twitter. Em outro post ela disse. O quão bonita é a Venezuela. Disse ao lado de uma foto do país. Vale lembrar que a cantora lançou o clique na música Give Your Heart Break. Outra notícia. Narjata Tureta fica na iguda para gravar o Zorra Total. A atriz também está trabalhando como dubladora. Sem contrato com a Globo. Narjata Tureta comemorou o convite que recebe da emissora para pequenas participações. A mais recente foi no Mulístico Zorra Total no quadro Vagão Feminino. Fiz uma música com nariz grande. Que se senta ao lado da menina Marina. Personagem de Samantha Schmutz. No Vagão das Mulheres. E a menina repara e fala mal do narigão. Sendo corrigida pela mãe, Helena Werneck. Foi bem legal fazer. Disse a atriz ao site Ofuxico. Narjata também tem se dedicado também a dublagem. Faço o que aparece. Dublei bastante nesses meses de março e abril. Fiz os seriales Grey's Anatomy, Alcatraz, Pretty Little Liars. O desenho animado Aura da Aventura. O longa The Raven. Que ainda vai ser lançado. E alguns outros. E foi justamente na dublagem que ela foi indicada ao Zorra Total. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Princesa da Iana queria atuar em O Guarda Costa 2. A novidade foi contada por Kevin Costner em um programa de televisão América. Princesa da Iana sonhava a ser atriz. Segundo o ator Kevin Costner, Lady Di que ia ser protagonista do filme O Guarda Costa 2. Continuação do longa e fez grande sucesso no ano de 1992. E teve o Whitney Houston como protagonista. A revelação aconteceu de uma antigravação de uma entrevista para o programa de TV americano Anderson. Que será exibida em maio. Mesmo no aniversário. Eu disse a ela que cuidaria dela do mesmo jeito que cuidei de Whitney. Ela queria que eu escrevi seu roteiro para ela. Eu disse. Pode adaptá-lo se estiver interessada. E ela respondeu. Estou interessada. Contou o ator. Costner afirmou ainda que recebeu o roteiro de O Guarda Costa 2 um dia antes da trágica morte da princesa. Vítima de a cidade de Chicago. De acordo com o astro de Hollywood, o filme trataria uma história muito próxima à realidade de lei dela. Ela viveu em uma princesa que contrataria o guarda-costas, Frank Farmer, personagem de Costner, para ajudá-la a fugir dos paparazzi. Por reunião do destino de Diana, faleceu enquanto fugiu dos paparazzi em 31 de agosto de 1997 em Paris. Segundo o site Garza Kapp, Lady Di vai ganhar uma cinematografia que vai se chamar Core in Flight. Ainda sem tradução de português. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, em São 1941. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se você quiser. Tchau pessoal. A gente se vê por aqui. Fui. Fui.